Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra e hoje vou falar para vocês sobre o que está dentro desse sacinho aqui. Então eu tenho aqui, no Brasil foram lançados os Story Coupes, foram vários sets de dados, vou mostrar aqui para vocês. Está vendo? Cada cor aqui é de um set diferente e são dados assim que são temáticos. Por exemplo, aqui é um mosquito, um dinossauro e aí temos até desde o dinossauro a coisas aqui, um satélite, então a gente tem várias coisas aqui, é um universo muito rico aqui, eu tenho todos os sets aqui do Story Coupes, só que o jogo ele vem com uma forma de jogar, que é você rola os dados, tem que contar uma história, ou às vezes você pode também, cada um vai rolando, o que vai saindo vai contando, se você tem vários sets assim você pode, ah, bom, coloca uma mão no saquinho, tira um dado, bola, e aí vê o que saiu e vai contando, mas hoje eu vou ensinar para vocês aqui formas diferentes de você jogar jogos com Story Coupes, né? Na verdade eu vou falar aqui sobre jogos diferentes que você pode jogar usando esses dadinhos. Se você tem aí, interessou, principalmente se você tem mais de um set de dados, né? Esses jogos são bem legais. Então se você ficou interessado, continua assistindo aí logo depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Bom, vamos lá, então, forma número 1, duelo. Como é que é o duelo? É assim, é um jogo ali de dois jogadores, onde você vai, você tanto pode rolar dados para um jogador e para o outro, ou você pode rolar uma certa quantidade de jogos no meio, e aí um jogador, ele tem que pegar um dos dados com o que está ali e descrever um ataque no outro jogador. E aí o outro jogador, ele tem que escolher um dos seus dados para dizer como que ele vai se defender daquele ataque usando aquilo ali. Eu vou pegar um aqui, ó, peguei aqui, por exemplo, aqui, ó, um pterodátilo, né? Então, falou assim, ó, eu peguei o meu pterodátilo de estimação e mandei, digamos assim, fazer suas necessidades na sua cabeça, né? E aí o outro jogador, por exemplo, vou pegar um dado aqui, lá do final aqui, né? Ele pegou, por exemplo, essa carinha com raiva aqui, né? Aí ele virou e falou assim, eu fiquei com tanta raiva, fiquei com tão chateado com isso daí, que eu acabei ficando quente e aquela coisa que estava na minha cabeça derreteu e nem me sujou. Então, sei lá, você tem que, de certa forma, usar a sua criatividade para tentar, usando as carinhas aqui, tentar escapar ali dos ataques do outro jogador, aí é a vez do outro jogador atacar. Bom, então esse é o primeiro jeito do duelo, tá? Bom, o segundo jeito seria, o segundo jogo aí seria a disputa de tempo. Então, esse jogo ele usa aquela tradicional fórmula, né? De você pegar os dados, bola aí para contar ali a sua história e aí só que você vai marcar o tempo. Aí o outro jogador, né? Os outros jogadores vão rolar, pode ser outros dados, mas a mesma quantidade e aí tem que tentar contar a história usando todos os dados ali e aí você vai marcando o tempo de cada um, né? No final, né? Quem conseguiu contar a história mais rápido ou, por exemplo, pode até, por exemplo, se você, ah, o pessoal está inventando demais, está indo muito, não está criando muito. Você pode colocar alguma coisa do tipo assim, ah, a pessoa tem, sei lá, um minuto e meio para contar a história, né? E aí, por exemplo, quem se aproximar mais de um minuto e meio, seja um pouco menos ou um pouco mais, ganha, né? Então, a pessoa às vezes tem que ter ali um certo controle, não pode falar demais, mas também não pode falar de menos. Esse foi o segundo jeito, a disputa de tempo, tá? Bom, vamos aqui para o terceiro jeito que seria ali o jogo do alfabeto, né? Aquele que você tem que dizer uma palavra com a letra A, depois uma palavra com a letra B, depois uma palavra com a letra C, né? E aí, o que a gente pode fazer, assim, é uma palavra que tem que ser relacionada ao que está no dado. Então, o que eu sugiro, assim, você pega, por exemplo, três dados, rola, né? E aí, um jogador tem que ir lá e falar uma palavra com a letra A, que tem aqueles dados. Para dar graça, né? É legal ter uma ampulheta, alguma coisa ali que limita o tempo que cada jogador pode gastar para tentar, ou um cronômetro, né? Que pode gastar para tentar pensar aquela palavra. Então, aí, o dado que ele escolher ali para falar a palavra, ele retira e aí rola um outro. E assim vai indo, né? Ou então, pode até reenrolar o mesmo dado, se você tem um set pequeno aí de dados, tá? Então, por exemplo, aqui, né, gente, se eu pegar aqui na surpresa aqui, eu não vou conseguir pensar, ó. Ah, ficou fácil, ó. Um pezinho ao lado aqui, com a letra A eu já falaria Aquiles, né? Vamos pegar aqui, ó. Tem aqui um camaleão aqui, seria bom para a letra C, né? Mas com a letra B, eu diria que é bicho, né? Então, e aí vai, certo? Então, essa foi a terceira forma, o jogo aí do alfabeto. A quarta forma seria um jogo da memória, tá? Então, a ideia é que você vai pegar uma certa quantidade de dados, vai rolar eles, né? E aí os jogadores, por exemplo, sei lá, tem 30 segundos ou 20 segundos para olhar os dados, depois esconde, né, ou bota um pano, alguma coisa em cima, né? E aí depois os jogadores têm que tentar escrever, né? Todas as faces ali que eles lembram dos dados, aí quem conseguir escrever mais ganha, certo? E aí vamos, então, para a quinta forma de jogar, que seria você recontar a história que o outro jogador contou, só que re-rolando os dados, tá? Então, qual que é a ideia? Um jogador vai rolar os dados e vai contar uma história com aqueles dados da forma ali, digamos assim, normal ali do jogo, né? Só que a ideia é o seguinte, você vai pegar os mesmos dados e vai re-rolar, algo que significa que pode ser que alguns tenham a mesma face e outros não tenham, né? Mas, por exemplo, o que é interessante é que dentro do mesmo set, por exemplo, esse verdinho aqui, ele é floresta. Então, por exemplo, mostrei aqui para vocês agora, por exemplo, cadê o camaleão? Tem aqui o camaleão, mas, por exemplo, do outro lado aqui tem umas pegadinhas, do outro tem aqui uma coruja, né? Então, a ideia é que aquela pessoa reconte a mesma história, só que usando as faces re-enroladas dos dados. E aí vai ser um desafio bacana, porque ele tem que tentar encaixar dentro da história anterior, né? Aqueles elementos que estão ali, certo? Então, é isso. Essa aí foi a dica aí. Se você tem ali os StoryCube, se você não tem, né? Está disponível no Brasil, todos os sets já foram lançados no Brasil, né? Então, eu costumo dizer que isso aqui não é um jogo, é uma ferramenta que você pode usar em diversos jogos diferentes, certo? Então, tem sempre um jeito diferente de você inventar e jogar os StoryCubes aí de uma forma diferente, certo? Então, é isso. Se você curtiu, continua acompanhando o canal, que vai ter logo logo uma parte 2 desse vídeo falando sobre ideias diferentes, sobre como jogar aí o StoryCube. Não jogos diferentes, mas como jogar de uma forma diferente, certo? Então, um abração a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri